Sexta-feira forte, a reunião que tem apalado o Brasil. Com a presença do apóstolo André Damasceno. Este é o homem que tem o dom da revelação sobrenatural. Deus confiou a ele a unção da vidência. Você sente que está sendo vítima de amarração, macumba, feitiço, amarração na vida sentimental, no casamento? Este mal será revelado e destruído. Apóstolo André Damasceno. Você já pensou em sumir? Tô mentindo. Eu tô vendo um caderno. Eu tô vendo uma caneta. O anjo começa a escrever uma nova história. Até na sua vida sentimental vai mudar a partir de hoje. Porque Jeová falou assim, ó. Eu tô quebrando maldição na vida da Thais. Na vida da Thais. Você conhece alguma Thais? Qual o seu nome? Thais. Eu vou deixar você na gona. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Lá para. No Templo dos Anjos.